A expectativa também é alta com o Bahia, com esse novo Bahia. Sim, já era no ano passado, mas aí, naquele primeiro momento, eu acho que o Bahia não foi tão bem ao mercado. Agora, o Bahia vai se colocando em uma posição melhor do que o ano passado. Eu acho que o Everton Ribeiro é um grande jogador. Eu acho que ele muda o patamar. Ele traz holofote para o Bahia. Até do projeto. Acho que ele muda o patamar do projeto, cara. É um projeto interessante. Obviamente, o primeiro ano não foi dentro daquilo do Bahia. Porque quando você vira SAF, o torcedor, na cabeça do torcedor, ele vai ser campeão. Só que tem que disputar com outros 24 que também estão com a SAF. E muitas outras SAFs, é isso, é isso que eu estou... Mas eu me lembro quando o Botafogo virou SAF, tinha um amigo botafoguista que enlouqueceu, pirou. Agora o Botafogo vai ganhar tudo. Falei, calma. Não é bem assim. Eu acho que o Bahia ainda falta se reforçar, principalmente no ataque. Os atacantes do Bahia foram muito mal no ano passado. Você acha que o preço de um centroavante poderoso ali? Então, obviamente, você ter um reforço no meio campo, os atacantes vão ser melhores municiados. Sim. E mais municiados. E aí dá para você melhorar também o seu rendimento. Você diz, no Bahia, você buscaria um centroavante mais poderoso? Buscaria. Hoje o Ratão. Colocado aí com um provável atacante. Tem o Everaldo, ficou... Eu acho que falta esse centroavante. O Biel teve ótimos momentos. Eu acho que um segundo atacante ali, ele pode ser interessante. Agora, esse meio campo, eu estou com uma expectativa muito alta. O Carlos Alexandre foi um dos melhores volantes. Esse meio campo, muito falado, né? O Gianluca é muito bom. O Caolinha é muito bom. Eu acho até que o Gianluca, nessa volta do Santos, ele não foi tão bem. Mas o Santos estava muito mal. Não, não. Sim, eu estou falando. Mas a expectativa é alta que ele tem qualidade. Eu acho que ele tem relação ao Fagner. Não, sim. O culto, você não, individualmente, você não brilha no time ruim. Aí também, se não o time ruim, é time ruim por quê? Porque as pessoas também jogam mal. Tem esse lado também, né? Tem quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Mas assim, eu acho o Gianluca bom também. Não estou falando que ele não é bom. Estou dizendo que ele não vem de uma temporada tão boa. Mas assim, o Caio Alexandre jogou uma barbaridade no Fortaleza. O Everton Ribeiro, claro que ali pela disputa do Flamengo, não foi titular sempre. Mas assim, não precisa nem falar. Um dos jogadores mais importantes do campeonato brasileiro. Na última década, nos últimos 15 anos. Vai tá do impacto, né, cara? O Cauli jogou muita bola. O Cauli fez um campeonato, assim, espetacular. Então tem tudo pra... E são jogadores que eu acho que vão casar, né? Vai da liga jogando perto ali. O Biel também, que já foi um meia. Pode jogar na frente, gosta do toque curto. Acho que realmente estou com o Roger. Falta um nove, que foi um grande calcanhar de Aquiles do Bahia no passado. E eu traria mais um zagueiro também. A contatação do Cuesta já estava faltando, mas não me convence. Já com 35 anos... O Roger falou do... É, eu também... Eu contrataria um outro zagueiro. Eu ficaria esperto. O Cuesta, pra mim, é uma dúvida muito grande. Final... A reta final dele... Ele é um cara muito interessante. Esse passe com a perna esquerda que ele usa, que ele invade o campo adversário. E faz alguns bons cruzamentos, algumas enfiadas. Tem qualidade. O duelo ali atrás, ele está cansado. Ele precisa ser... Ele precisa de ajuda, cara. Sem dúvida. E o Adrelson, enquanto teve fôlego, ajudou ele. Quando o Adrelson já não conseguia, ele virou um buraco louco. Vamos ver até como vai ser a utilização do Rogério aí com o Cuesta, que é um cara experiente, está chegando agora. O Sérgio, e o Arias, vem? Pois é, a gente não tem ainda... Essa notícia surgiu essa semana, ainda como especulação, mas a gente ainda não tem uma confirmação do Bahia por parte do Bahia. O Bahia é difícil aqui, às vezes, de soltar a informação. Pra você ter ideia, o Vitor Cuesta estava treinando aqui desde a semana passada, só foi oficializado ontem. Já tinha vazado foto do Cuesta no hotel, no aeroporto. Alguns torcedores, né, torcedor, está circulando, enquanto em algum lugar, bate uma foto, mas o Bahia só oficializou ontem. Em relação ao Arias, nem se fala, né? A gente, surgiu a notícia, mas a gente não sabe ainda se, de fato, o Arias vem. Vocês estavam falando aí do ataque... Mas que Arias? O Everard... 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 Não é o João... Não é o João... Não é o João... É, não, não, não... O Arias, para sair do Fluminense, para ir para o Bahia... É o Santiago Arias, atual direito colombiano. Vai, Sérgio. É... É por isso, porque hoje tem o Gilberto, né? O Gilberto continua no Bahia, né? Foi comprado pelo Bahia ano passado ao Benfica. Deve começar a partida como titular hoje. Então, o Bahia quer mais um lateral direito para fortalecer esse lado ali, o lado direito do time tricolor. Em relação ao ataque, vocês estavam falando do Everaldo. O Everaldo foi o artilheiro do Bahia na temporada, no Brasileirão, mas foi um jogador muito contestado, né? Então, hoje, pelo time que a gente está prevendo para hoje, ele deve começar no banco. E aí, o Rogério vai armar um time de muita rapidez, muita mobilidade ali na frente, com o Everton Ribeiro, o Ratão e o Biel. São jogadores com perfil de jogadores leves, de muita mobilidade. O Ratão, muito possivelmente, ora vai fazer aí o camisa 9, pode inverter de posição com o Biel e também com o Everton. E essa é a expectativa, então, de o Ratão jogando junto com o Everton Ribeiro e o Biel. E o Everaldo ficando no banco. Outra novidade também é na lateral esquerda. O Rezende improvisado como lateral esquerdo. O Bahia perdeu o Camilo Cândido, que foi para o futebol mexicano. O Matheus Bahia foi emprestado para o Ceará. O Juba, o Luciano Juba, finalizou a temporada passada improvisado de lateral esquerdo. E existe essa possibilidade de o Rezende fazer ali um terceiro zagueiro em alguns momentos do jogo e também a função de lateral esquerdo. Ele que é volante de origem, joga de zagueiro também e pode começar hoje a partida como lateral esquerdo. E ali aqueles dois volantes que são as novidades, o Jean Lucas, o Caio Alexandre e também o Cauli. Sobre o Cauli, ele renovou o contrato com o Bahia. Ele teve a extensão do contrato dele. Houve aquele assédio do Palmeiras em relação ao Cauli. Ele tinha contrato com o Bahia até o final de 2026 e essa semana o Bahia anunciou que o contrato do Cauli foi estendido. Ele agora tem contrato com o Tricolor Baiano até o final de 2028. Portanto, mais dois anos. O Cauli, que tem 28 anos, está aí por mais quatro temporadas ali no papel assinado como jogador do Bahia. Ele que veste a oito, a mítica camisa oito do Bahia, que é a camisa de Bobô.